Um dia antes eu tinha colocado a minha mão na direção aonde estavam os policiais e eu pedi que Deus protegesse os policiais do mal. O que a senhora disse exatamente para ele? Foi combinado. Foi combinado, Ana, na hora da gente não falar nada, de vocês não me perguntarem nada. Ela está apresentando a versão dela, como ela apresentou, já está finalizando. Já está finalizando, já estou finalizando. Então, foi Deus que me protegeu. E eu quero agradecer muito a Polícia Militar do Estado de Goiás por ter ficado ali, por não ter saído dali, porque teve policiais que saíram, vieram outros policiais para ficar ali, na vigília. Então, ele viu que o cerco estava se fechando e ele viu que meu marido saiu do carro e ele foi até para a fazenda. E eu estava ali sozinha. Então, parabéns à Polícia Militar de Goiás. Parabéns a todos os policiais, os policiais civis, parabéns a todos vocês. No nome do delegado aqui que me orientou, eu quero agradecer a Deus pelo livramento que Deus deu para mim e para os policiais do Estado de Goiás.